Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal do MQN. E o vídeo de hoje é pra falar pra vocês sobre alguns produtos que eu acho que são muito bons, mas que ninguém fala deles. Eu não escuto falar deles no YouTube, eu não escuto, não vejo Instagram, não vejo post em blog. São produtos incríveis, que mereciam ser super populares, mas que ninguém tá dando bola. Então, eu separei 10 produtos pra mostrar pra vocês, que são assim, toda vez que eu uso esses produtos eu penso, por que que ninguém tá falando deles? Por que que ninguém tá usando eles? Porque eles são incríveis, eu preciso falar deles pra vocês. Provavelmente vocês já ouviram, se vocês acompanham o meu canal, vocês já ouviram falar de todos eles, porque são produtos que eu gosto muito, mas se você é novo por aqui, talvez tenha algumas novidades. O primeiro item que eu vou mostrar pra vocês é esse trio de contorno da Smashbox, ele vem... é um contorno cremoso, ele vem com três cores, a cor de contorno, bronzer e iluminador. Esse kit aqui, ele é muito bom, ele é tipo a prova de erro, ele esfuma muito bem, você nunca consegue colocar muito, sabe? Ele nunca fica over, ele é mágico. Se você quer começar a fazer contorno e quer testar uma coisa cremosa, ou se você já gosta de contornar e quer usar uma coisa cremosa, testa esse, porque eles são muito bons. Eu já fiz um vídeo dedicado sobre... só dedicado a eles aqui no canal, vou deixar linkado pra vocês verem. Mas a qualidade desse produto é incrível, eles esfumam, o que é uma beleza, assim, é incrível. Você olha pra eles, eles já esfumam. E não é aquele tipo de esfumado que quando você esfuma, ele sobe? Ele esfuma e fica bonito. Então, acho que ele vale muito a pena. A única desvantagem que eu vejo neles é que eles vendem assim num kit, eles não vendem separado. E eu sempre acabo a cor de contorno primeiro e acabo tendo que comprar o kit inteiro. Mas eu acho que vale a pena, porque eles são muito incríveis. O segundo item que eu tenho pra mostrar pra vocês são os blushes da Hourglass, que eu também já falei muito pra vocês desses blushes aqui, que eu acho que eles são incríveis, uma fórmula de blush maravilhosa. Eu tenho algumas cores que eu acho... que eu prefiro. Eu gosto muito dessa daqui, que é a... Essa daqui, que é a Mood Exposure, eu acho ela muito bonita. E eu gosto muito dessa daqui, que é meio nude também. Mas, enfim, eu acho que tanto a linha de blushes deles, que tem um brilho, que são os Strobe Blushes, quanto a linha original, que é um blush que também é acetinado, eu acho que é incrível, a fórmula é maravilhosa. E o que eu acho bem interessante desse blush... Eles vendem individual também. O que eu acho bem interessante desse blush é... Que eles têm uma pigmentação média, não é um blush super pigmentado. O que eu acho bom, porque quando você vai aplicar, você pode construir. Nunca vai ser um blush que vai ficar super marcado, sabe? É um blush também a prova de erro. E eu acho muito bom esse tipo de maquiagem, que você pode usar sem se preocupar muito em ficar demais, sabe? Em ter que esfumar muito. Então, eu acho que eles são muito bons. A fórmula é maravilhosa. Eles são super fininhos, espalham super bem na pele. O acabamento impecável. É tudo maravilhoso. Eu acho esses blushes muito bons. E assim, com certeza, é uma das minhas marcas favoritas de blush. E eu não vejo ninguém falar desses blushes. Então, não entendo por quê. O terceiro item, se você acompanha o meu canal, com certeza absoluta você já ouviu falar. Que é o pó da Lancome, o Absolute Powder. Essa não é a embalagem dele. Ele tá numa outra embalagem, porque eu perdi a tampa da outra. Mas é um pó maravilhoso. Junto com os pós da Hourglass, esse pó aqui são os meus dois favoritos. Esse pó é bonito, porque ele tem um acabamento maravilhoso na pele. Ele derrete na pele. Mas, uma coisa que é um diferencial, assim, que eu nunca vi um acabamento igual a esse, é a forma que ele deixa a textura da pele. Ele apaga poros, ele apaga linhas. Ele faz, assim, um... Dá um blur na pele que nunca vi nenhum primer fazer isso. Nunca vi nenhuma base, nenhum pó. Então, eu acho que ele é um pó muito único mesmo. Tem alguns iluminadores pra mostrar pra vocês, porque eu sou a louca do iluminador. Então, sempre tem um iluminador que eu acho que merecia mais atenção. E o primeiro é esse daqui da Josemaran, que é o Argan Illuminizer. É um iluminador em creme, que, sério, é muito bonito. Eu tenho ele há anos. Comprei ele pela primeira vez há anos. Eu acho que já é a terceira vez que eu comprei ele. É um iluminador super, super intenso. Pra quem tem a preocupação de usar produtos de maquiagem, ou produtos em geral, que tem uma fórmula mais limpa, a fórmula dos produtos da Josemaran são super boas. Eles não têm parabeno. Então, eu acho que é um iluminador que vale super a pena. Você pode usar ele sozinho, você pode usar ele misturado na base, você pode usar ele por baixo da base, como, tipo, um primer. Você pode usar ele no corpo, você pode usar ele da forma que você quiser. E ele é um iluminador muito, muito bonito. O próximo iluminador que eu tenho pra mostrar pra vocês é um iluminador recentemente novo. A Bare Minerals, se não me engano, lançou esse ano, que é essa linha aqui, que é Invisible Glow, que é uma fórmula de iluminador maravilhosa. Eles são super fininhos, ele não é um iluminador macio. Ele é um iluminador que lembra a textura dos pós da Hourglass. Mas, gente, esse brilho aqui é uma coisa, assim, é aquele tipo de iluminador que te oferece um brilho, meio aquele brilho que vem de dentro, sabe? Não chega a ser um brilho natural, porque um iluminador natural, mas ele é um iluminador mais discreto, assim, aquele iluminador etéreo, meio, assim, elegante, não é aquela coisa de uma faixa iluminada. Mas a fórmula dele é incrível. Eu acho a fórmula dele bem parecida com o iluminador da Hourglass, mas eu acho que esse daqui é um pouco melhor ainda. Eu acho ele maravilhoso, o jeito que ele fica na pele, ele não acentua a textura. A Bare Minerals também é uma marca que tem uma fórmula mais limpa, então eu acho que ele vale super a pena. O próximo iluminador que eu tenho pra mostrar pra vocês é esse aqui da Sephora, que é o Perfection Mist Nude Glow, que é um iluminador, assim, que eu posso te garantir que é diferente de tudo que você já testou em termos de iluminador. Ele é um iluminador em spray, que você pode usar sozinho, você pode usar por cima de um iluminador, e você espirra na pele e ele dá uma... Vou dar uma burrica burrifada aqui pra vocês verem. Ele é um iluminador transparente, ele só... Ele deixa a pele com esse aspecto molhado, maravilhoso. Eu acho que ele é um iluminador incrível. E assim, ninguém... Eu nunca vi ninguém falar dele. Ele é muito diferente, muito inovador, muito maravilhoso. E eu acho que ele merecia uma fama, assim, tipo esses produtos que estouram na internet e ninguém fala deles. Mas... Também tem um vídeo no canal dedicado só a ele, eu vou linkar aqui pra vocês assistirem. O próximo item é da Bare Minerals também, que é da mesma linha de... Dessa linha de iluminador aqui, da linha Invisible. Pra ser bem sincera, eu acho que a Bare Minerals como um todo é uma marca que as pessoas não ligam, mas que tem produtos incríveis, assim. Eu acho que a Bare Minerals tem produtos muito bons e ela nunca fica famosa, assim. Nunca tem um produto que explode. Mas que eu acho que eles têm produtos incríveis. E esse daqui também é um... um lançamento relativamente recente da linha Invisible e é o Invisible Bronze. Esse bronzer aqui, maravilhoso. Eu não tenho nada pra falar de ruim dele. Ele é incrível. A textura dele, também como o iluminador, ele não tem uma textura macia. Ele tem uma textura seca. Mas ele fica na pele, ele é indetectável na pele. É impressionante como ele fica invisível na pele. Ele também tem uma fórmula parecida com os bronzers da Hourglass. A textura é parecida. Mas esse bronzer aqui, ele não é tão iluminado quanto os bronzers da Hourglass. E, sinceramente, eu prefiro esse daqui. Eu acho que... Essa coisa que ele também... Como eu falei antes, essa coisa de ser uma maquiagem sem erro, que você não precisa ficar esfumando horas. Uma coisa que você aplica na pele, ele, tipo, já faz todo o trabalho sozinho. Eu acho incrível. E os produtos da Bare Minerals não são produtos, são caros. Então, eu acho que é uma marca que vale muito a pena prestar atenção. Ainda falando de bronzer, eu tenho esse bronzer aqui da Cover FX pra mostrar que é o Enhancer Drops. Isso daqui lançou faz um tempo já, faz uns dois anos, talvez. E... Não, talvez não faça tanto, mas faz um tempo já. E ficou... Eles têm essa mesma linha aqui, que são produtos líquidos, com pigmento super concentrado. Eles são bem líquidos, ele vem nessa forma conta-gota aqui. Eles dançaram junto com os iluminadores, nesse mesmo formato, e os iluminadores ficaram super famosos. Na época, assim, só se falava desses iluminadores. Eles são iguaizinhos, eles têm a mesma embalagem, ó. É a mesma coisa, só que um é iluminador e o outro é bronzer. Só que esse bronzer aqui, também é incrível. Ele é super bonito, ele é bem fácil de esfumar, ele deixa um acabamento lindo na pele. Essa cor aqui que eu tenho, que depois eu vou linkar a cor aqui pra vocês, é uma cor ótima pra fazer contorno, é um marrom mais frio. Eu acho muito bom. Também é indetectável na pele, fica super bonito. Não entendo por que que ele não ficou tão famoso quanto o irmão iluminador, mas, tô falando pra vocês, vale tão a pena quanto o iluminador. Na verdade, eu prefiro esse ao iluminador. Mas, enfim, é só a minha opinião. E o próximo item que eu tenho pra mostrar pra vocês é um primer da Becca, que eu já mostrei pra vocês algumas vezes aqui no canal, que é o Ever Matte Poreless Primer, que é um primer que promete dar uma apagada nos poros e matificar a pele. Eu não acho que ele seja o melhor primer pra... E o próximo item que eu tenho pra mostrar pra vocês é esse primer da Becca, que é o Poreless Ever Matte Poreless Primer. Eu já mostrei pra vocês algumas vezes aqui no canal. Ele é um primer que ele promete dar uma disfarçada nos poros e matificar a pele. Sinceramente, não é o melhor primer pra disfarçar os poros. Se essa é a sua preocupação, acho que tem outros primers bem melhores. Mas, em questão de matificar a pele, isso daqui, assim, imbatível. Eu tenho a pele mista e quando eu uso ele, eu uso ele muito pouquinho, porque ele deixa a pele até meio seca, se você usar demais. Então, ele é muito bom. Se você tem a pele oleosa, achou o primer que você precisa. O interessante é que você pode usar ele... Ele é bem cremosinho, assim. Você pode usar ele com a pele... Antes da maquiagem ou depois da maquiagem. Então, se você acha que sua pele tá meio oleosa, assim, durante o dia, você pode pegar ele e passar, assim, na pele que ele vai matificar. Ele é muito, muito legal. Eu gosto muito desse primer. Eu acho ele top. E eu juro pra vocês que eu não entendo com tanta gente com pele oleosa no mundo por que que não falam dele. Ele dá até uma sensação de pele repuxando, de tão seco que ele deixa a pele. E não no mau sentido, sabe? Você tem que aprender a dosar o quanto você precisa. Mas ele é incrível. Eu sempre uso ele pra retocar, assim, do lado do nariz durante o dia, um pouquinho na testa. Acho ele top, muito bom. E o último item que eu tenho pra mostrar pra vocês são umas sombras que eu conheci recentemente, que é da Butter London, que chama Eye Gloss, que é uma sombra... Eu mostrei pra vocês essa sombra no meu vídeo de top sombras, top 5 sombras. E é uma sombra super diferente porque ela tem uma textura meio gelatina, assim. Ela é super legal, ó. Tá vendo que ela é cremosa, mas se você aperta ela, ela não é tipo um cremoso duro. É uma textura cremoso gelatina. Esse dourado aqui, gente, é o dourado mais lindo que eu já vi, assim. É um tom de dourado que não é super claro, ele não é super amarelo. E ele não é... Ele é um dourado meio envelhecido, super lindo. E essa cor também é muito bonita, que é uma cor duochrome também, na mesma textura, ó. Tá vendo? E... Eu já tenho eles há uns 4 meses, talvez, e eles... Eu achei que eles iam ressecar, mas eles não ressecaram, eu achei eles bem bons. E olha só, uma passada aqui, ó. Ó a pigmentação. Olha isso. Esse dourado, eu acho ele incrível. Esse outro colorido também é incrível, porque ele dá um efeito no olho, que parece que você passou várias sombras, e na verdade é uma sombra só. E esse dourado, também, maravilhoso. Eu acho ele muito lindo. Ele tem uns brilhos, assim, bem pequenininhos, que eu acho que deixam um charme no olho. Eu acho super bonito. Eles duram bastante também. Eu acho que... Tudo de bom. Também não tenho nenhuma coisa ruim pra falar. Eles não acumulam. Eu acho super, super boas essas sombras. Então é isso. Esses são os meus produtos que eu acho que são super injustiçados. Eu tenho certeza que tem um monte de produto assim. Se você tem um produto que é tipo... Você usa e também não entende porque que ninguém tá falando dele, me conta aqui pra eu testar. Eu adoro testar produtos por recomendações de vocês. Tudo que eu falei vai estar listado aqui embaixo na caixinha de informações. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um joinha e se inscrever no canal. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.